Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo e minha pobre, Shiryu Mega aqui de novo, meu parceiro Com atualização do Meca novo, ainda não tem data pra lançar, nem nada, nem um nome assim, é... Oficial, tá ligado? Mas, possivelmente, daqui no máximo duas ou três semanas Esse Meca aqui deve tá chegando, né? Eu acho, mas só especulação minha Então, vamos aqui ler rapidamente só aqui a descrição dele, sabe? Que vai ser um Meca de guerra E ele também, eu achei legal que ele vai vir com meio que um pré-evento de fora do jogo, tá ligado? Basicamente é que fala que, tipo assim, resumidamente, ele é quase como se fosse um herói de guerra, sabe? Então, a gente vê que ali na imagem dele ele carrega uma bazuca Ele parece que vai ter um mini tanquinho de guerra ali, sabe? Então, eu tô meio empolgado pra ver como é que ele vai funcionar Porque ele, de um certo modo, acha que ele vai ser parecido com Skyfall Porque parece que o forte dele vai ser artilharia anti-guerra Porque logo no começo do texto fala assim Across the shore, spirits are flying high Espíritos voam alto, né? Algo do gênero Então, assim, acredito que esse Meca vai ter muita pegada anti-aérea Parecido com Skyfall Mas eu achei interessante que ele vai ter um tanquezinho de guerra Então, talvez esse Meca tenha um próprio veículo, tá ligado? Talvez numa habilidade dele a gente ative um carrinho Um mini tanque de guerra Que ele possa ir montado dando tiro E qual é desse mini evento que vai rolar, ó? Leave your guess, né? Deixe seu palpite nos comentários E a Rico vai sortear aleatoriamente 10 pessoas sortudas para ganhar prêmios Então, tipo assim Só você vir aqui comentar alguma coisa Vou comentar aqui, ó Nice! E só da gente estar vindo aqui comentar Escrever alguma coisa A gente tem chance de ser sorteado E ganhar alguns prêmios Vão ter 10 vencedores Aqui não fala quais prêmios serão, né? Mas são prêmios Só vem aqui na página oficial do Facebook deles, né? Do Super Meca Deixa eu voltar aqui na página inicial Essa página aqui Super Meca Champions Para quem quiser participar Vem aqui nesse post E comenta Optimus Prime E, mano, eu sinceramente Eu tô na dúvida Eu não sei se esse Meca Ele vai de fato ter um veículo Ou ele vai ser daquela pegada De se transformar Tá ligado? Talvez ele se transforme Talvez ele seja realmente um Transformers Uma pegada meio Ranger Tá ligado? Ele se transforma Bípede E quando se transforma Ele se transforma em real Num tanque de guerra Que vai andar por aí Dando tiro Eu acredito que seja Uma dessas duas opções Ou ele vai invocar um veículo Ou ele vai se transformar em um veículo Mas de qualquer forma Esse Meca parece que vai ter uma mobilidade interessante Eu acredito que ele vai ter uma mobilidade interessante Vai ter uma explosão de dano muito alta Vai ser bom Contra Mecas voadores De uma forma geral Antiaéreo Vai ter Provavelmente a arma dele Vai ter um raio de explosão muito grande Mas eu acredito que o DPS dele não seja alto Tá ligado? Acho que a cadência de tiro dele vai ser baixa Acho que vai ser baixa Um só palpite meu aqui Eu acho que A cadência de tiro dele Deve ser parecida com aquela arma nova Tá ligado? Aquela arma, veículo novo Aquele... Esqueci o nome Precising Missile Guide Missile Eu acho que é esse Aquele veículo que a gente monta E consegue controlar o missile Tá ligado? Eu acredito que o dano E a cadência de tiro dele As mecânicas dele Vão ser parecidas Com essa arma Mas vamos ver De uma forma geral Achei interessante A proposta dele Porque ele Tendo um veículo Ele se transformando em um veículo Eu acho interessante E mais um meca Antiaéreo Eu acho que de uma forma geral É isso que a gente Tá precisando no jogo Mecas que combatem Firmemente Mecas antiaéreos Porque os mecas aéreos Nesse jogo Tão realmente Muito fortes E dependendo da situação Muitas das vezes A gente não tem resposta Porque os mecas voadores Eles acabam tendo Muita mobilidade Eles conseguem ficar longe E causar muito dano De longe Sabe? Então as vezes É até um pouco difícil Chegar no gap close Então dependendo da situação É meio complicado Sabe? Se for Battle Royale Por exemplo As vezes você só flanqueia E espera a partida Estiver terminando E a safe está fechada E você ganha Um determinado terreno Você consegue flanquear Ou pegar Se esgueirar Pegar o gap close E matar o inimigo De uma maneira Relativamente fácil Mas isso é muito relativo Porque depende do cenário Depende do meca Que você está enfrentando Do meca que você está Mas no geral Eu acho que O jogo está precisando De mecas Anti-aéreo Porque o meca Que a gente tinha Anti-aéreo Raiz mesmo Que era o Skyfall Ele meio que foi Para o Belial Mas está aí Mais um meca Anti-aéreo Tem alguns mecas Na real Que eu considero Bem legais Para a gente fazer Alguma Espécie de anti-aéreo O Skyfall É um deles Dependendo da situação Acho que o trio Funciona bem O Firefox Também Em determinadas situações Tem várias mecas Na real Tá ligado Mas enfim É isso Vamos ver aí As próximas atualizações Desse meca Acredito que Semana que vem A gente deve estar Descobrindo aí As habilidades dele Saber algum gameplay Alguma coisa do gênero Eu estou meio chateado Abrindo aqui o coração Com vocês Porque cara Eu estou jogando Muito pouco Eu não consegui Nem botar o Lancelot No nível 25 Para testar Várias builds Que eu estava pensando Mas Para quem viu Esse vídeo Acho que ontem De nota de atualização Que eu falei Que estava sem internet Em casa Eu botei a internet lá Então acredito Que esse final de semana Eu vou dar uma ruchada Com o Lancelot Para jogar bastante Com ele Para chegar no nível 25 Em testar as builds E de repente Se passe Semana que vem Fazer um vídeo De text Com o Lancelot Beleza Mas vamos ficar ligado E é isso Beijos Se cuidem Curta Compartilhem Se inscreva No canal Para quem quiser participar Do Discord E qualquer coisa do tipo Facebook Minhas redes sociais Vai contar tudo Aqui no comentário Fixado Então abre lá E vê Beijunda no coração E na bundinha Liza de vocês E até Valeu